Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Enquanto o nosso time se farda aqui ao meu lado, nós vamos ao Momento Engenheiro, do meu sindicato, o CENG-RS. Momento do Engenheiro. Oferecimento CENG, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros, em parceria com o CINDAERGS, a FOSEP, CEAP e FENAST, convida a todos para o seminário Transparência e Cidadania, que será realizado no dia 29 de agosto no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na pauta, a dívida pública brasileira, a dívida da Previdência Social e a Justiça Tributária e seus reflexos negativos sobre a sociedade. Presença confirmada da professora Maria Lúcia Fatorelli, fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Seguida de uma audiência pública da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Luiz Augusto Lara, com o tema Auditoria da Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com a União e o Sistema Financeiro. À tarde, o painel com a professora Denise Gentil, com o professor da Escola de Administração Fazendária Dão Real Pereira dos Santos, e com o presidente do Observatório Social, Pedro Gabriel. Inscrições no portal CENG, você deve participar. O CENG-RS está propiciando isto gratuitamente a todos os seus associados. Prazer tê-lo aqui, doutor Paulo de Argolo Mendes. Prazer todo meu, uma satisfação. Doutor Faustino Júnior. Prazer é meu também. Tô com frio, Faustino. Pouco, hoje tô com frio. Tô com frio? Tô com frio. Onde tinha eu que tava com frio? Cheguei certo, seis cintos. Mas onde tinha essa garganta estourada? Mas tá melhor hoje. O general Denar já até me ligou e disse, Paulo Sérgio, o que que havia contigo ontem? Tava morou com o churro, com a... Eu tô muito no jogo da final do Brasil. Não, eu não tenho nada. Opa! Mas tu tá com todo jeito, tá? Com o quadro viral mesmo. Mas aí, eu fiz uma... Tem consulta de escadaria? Tem, né? Sim. Pro telefone é uma teleconsulta, né? Escadaria, o que que é? Tem consulta de corredor. De corredor? É muito frequente essa. Mas dá pra denominar uma consulta de escadaria, como eu fiz? No nosso caso, uma consulta de escadaria ali. Eu descendo com o doutor Argolo... Tipo, doutor Argolo, quem quer comer voz desde sexta-feira, tá assim, assado, e tal, e tal, e tal, e ele já diagnosticou. Não, mas o bom de consulta de escadaria é o exame físico. Não, não. Assim. Olha o índio, o jeito do índio e já dá o parecer. Olha o jeitão do índio e já... Olha aí, os nossos atletas chegando atrasados, né? Isso é impressionante isso. A gente se esmer... E depois, doutor Argolo? Ah. Depois querem ganhar. Ah, querem ganhar. Chegando atrasado ao treino, depois querem ganhar. Alguma novidade aí com a prefeitura? O senhor tá em paz e harmonia? Olha... Sem falar em eleições, em candidatura, que não pode, né? Certo. Vamos falar de quem já tá aí. Hoje de tarde, tive um bom tempo conversando com o secretário da Segurança do Estado, o secretário Jacine, sobre a questão... Nós temos um grupo de trabalho já funcionando há vários meses por causa dessa questão, que é das mais graves, que é a questão da segurança na área da saúde, né? E é uma das questões que mais afasta os médicos dos postos de saúde e do trabalho no SUS, que é o temor da violência. E... Então, temos trabalhado em parceria com a Brigada, inclusive com a colocação de cada comandante, de cada região, coloca o seu telefone pessoal à disposição dos médicos, para que qualquer coisa se possa fazer um contato imediato. Mas tem questões estruturais muito graves aí, né? A nossa saúde foi construída de uma maneira completamente equivocada. O conceito... O senhor... Que nota o senhor dá para o SUS do Brasil, para a saúde pública? No geral? Vale nota negativa, tem que ser positiva. Não. Que nota, o senhor dá? Olha, vou te dizer, o SUS, a grande dificuldade é tu conseguir entrar no sistema. Quer dizer, depois que tu consegue entrar no sistema, tu consegue a consulta com especialista, etc., as coisas até fluem. O grande problema... O senhor não vai dar nota? Não, dou a nota. Estava fazendo uma introdução. Está, para dar a nota. Breve introdução à nota. Ah, eu te diria que é uma nota 4, talvez. E para os Jogos Olímpicos, que nota o senhor dá? Para os Jogos Olímpicos, 9,5. 9,5. Muito bom. Tudo porque tinha dinheiro nos Jogos Olímpicos e na saúde não tem dinheiro. É verdade. É muito simples. É verdade. Vamos anunciar dos nossos. E o que é interessante é essa atitude do CENG de discutir a auditoria das dívidas públicas, né? Sim. Nós temos que saber onde é que foi esse dinheiro e o que nós temos mesmo que pagar e o que não temos, né? Por exemplo, no governo federal, tirar um pouco daqui. O governo federal, da receita tributária líquida, destina 48% para pagamento de juro bancário. Não é o principal. A dívida continua. 48% para pagamento de juro bancário. E 4,4% para pagamento para todo o investimento da saúde pública. Então, não pode dar certo para pagamento, realmente. Deputado Tiago Simba, prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu, mais uma vez aqui contigo. Chegou atrasado por causa do capelário. Mas tu sabe, Tchê, que eu estava... Eu achei que era... Outro dia o capelário chegou atrasado por causa dele mesmo, porque no programa me trouxe impressionante. Essa vez eu vou me auto-justificar. Eu cheguei na hora... A gente sabe que o senhor é um homem pontual. Cheguei às 18, mas queria te cumprimentar mais uma vez, te agradecer a oportunidade aqui de estar na tua bancada, com todos os colegas aqui. E referendar, acho que a nosso querido doutor Argolo, que sempre traz com suas ponderações, com uma crítica muito profunda e muito sistêmica dessa nossa realidade da saúde, né? Traz essa questão... Muitas vezes com acidez fantástica. Eu acho que... Eu acho que necessária. Inclusiva, outras vezes. Acho que necessária, Paulo. E veja, a questão que ele traz das prioridades, a questão do gasto com juros, essas questões têm que ser debatidas, né? Mas eu até aproveitaria o ensejo desse debate acerca do sistema de saúde. Tem uma questão aqui que nós temos debatido aqui com o governo do Estado, Argolo, que talvez tu pudesse nos auxiliar nesse sentido. Que é justamente a questão da gestão hospitalar de toda essa rede convenhada, não é? Com a Secretaria da Saúde. Às vezes, eu já conversei isso com o secretário, que eu tenho uma admiração pelo trabalho, pela dedicação e pela competência dele, né? Nessa crise financeira que nós... João Gabardo. João Gabardo. Mas me parece que em alguns momentos falta um pouco mais de um sistema de contratualização com essa rede, principalmente a filantrópica, né? Eu vi uma vez um depoimento do governador de Goiás, mostrando um sistema um pouco diferente com contrato de gestão, com meta, que me parece que a profissionalização dessa rede seria um elemento importante para aumentar a qualidade da gestão e do atendimento na saúde. Eu não sei a tua visão a respeito. Antes disso, vamos apresentar o doutor Ricardo Alfonsinho. Tudo bem, doutor Ricardo Alfonsinho? Prazer em estar aqui com os amigos, mais uma vez. Hoje fiquei encantado, Alfonsinho. Depois nós vamos falar sobre isso. Dei uma passada na Expo Inter, peregrinei lá com o nosso Sérgio Foscarini, que é o Bandoca, o diretor do parque, subsecretário, o Coronel Polo e mais o Cláudio Amoretti Bias. Tudo pronto? Espetacular. O verdadeiro presidente do Simerso, o Cláudio Bias. Essa briga dele, o Simerso, hoje ali eu anota. Olha, entrou uma nota aqui do sindicato, o Cláudio Bias era do médico, que os dois são cimentos. Está aí para o senhor responder ao Thiago Simons. Não, mas concordo plenamente com o deputado e eu até conto sempre uma história. Eu, uma época, tive um sítio numa cidade interior, aqui perto, e construí uma casa lá. E tinha uma ferragem. Era um senhor que era um funcionário público da Secretaria da Fazenda, se aposentou. E, jovem ainda, colocou uma ferragem e tal, colocou um negócio e foi a falência. Aí, estava jovem, desocupado, foi convidado para ser o diretor do hospital. Então, ele que nunca tinha entrado no hospital, nem deitado numa maca para operar o apêndice, passou a diretor do hospital. Dirigir um hospital não é coisa para quem está desocupado, para quem não tem o que fazer. Eu estou com um tempo ocioso, então eu vou dar minha parcela. Ou para arranjo político, né? Ou para arranjo político. Ou para arranjo político, né? Estou desocupado, vou dar minha parcela de contribuição para a comunidade. Então, eu estou com um tempo livre, vou dar minha parcela de contribuição para... Para a Gerdau, né? Você é diretor de marketing da Gerdau? Não, só um pouquinho. Você tem que ter um preparo. Para dar um exemplo de uma grande empresa, né? Você é diretor de marketing do Zafari? Não, só um pouquinho. Você tem que ter um preparo, tem que ter... E, lamentavelmente, o que a gente vê aí nos hospitais do interior, principalmente na rede filantrópica, é muito, muita boa vontade, muita dedicação, pessoas abnegadas, mas absolutamente despreparadas, inclusive na questão do relacionamento pessoal, né? Porque um hospital é uma empresa de prestação de serviço. É fundamental que as pessoas ali trabalhem em conjunto, que se dêem bem, que haja um clima de entendimento. Se não houver isso internamente, né? O atendimento externo para o paciente não vai ser bom, né? Então, a pessoa que vai dirigir um hospital tem que ser uma pessoa habilidosa... E quem dirige a saúde brasileira tem que ser também? De preferência, engenheira. É céu que tu quer ouvir. Nem ele, ele vira e mexe. Não, mas o raciocínio é o mesmo. Não, o raciocínio é o mesmo. O mesmo raciocínio. Eu acho que nós lucraríamos muito se tivéssemos no Ministério da Saúde uma pessoa preparada para isso, né? Porque vê assim, qual é o background, qual é o histórico do nosso Ministro da Saúde? Foi deputado estadual, foi secretário de Indústria e Comércio, né? Foi prefeito de Londrina. Foi prefeito. Foi o Maringá. Secretário de Indústria e Comércio, porque tem nada a ver... Deputado federal, bom deputado federal, Ricardo Marcos. Foi deputado federal e... E a esposa é vice-governadora. Não sei se já entrou... Vice-governadora. Não sei se já entrou num posto de saúde alguma vez. Agora já. Ah, mas como prefeito, tem que ter entrado, né? Prefeito de uma cidade grande e tal. Não, secretário de Estado, deve ter entrado. Viajou com o Paulo Sérgio. Secretário. O cara que viajou com o Paulo Sérgio, viajou para o exterior. E o bom camarada. Já deve ter aprendido muita coisa. É um bom parceiro. Camarada não sabe dizer, né? É que eu não sabia... Eu não sabia desse detalhe do currículo. Sim, sim. Isso aí, já. Foi o exterior. Uma viagem de longa duração. Isso aí foi. Então, ele teve tempo de absorver... Consta do currículo que o ministro, eu vi quando ele assumiu lá, consta do meu... Viajei. Tempo, jornalista Paulo Sérgio, engenheiro, também que nem eu. Muitos conhecimentos. Sabe, doutor... Gracioso hoje, hein, Alves? Hoje tu resolveu fazer gracinha. Ele brincar, não tem programa que ele não vai ter o ministro. Hoje tu resolveu fazer gracinha. Sabe, Paulo, eu vou fazer uma consideração sobre esse assunto. Uma vez o deputado Ibsen, eu estava considerando algo semelhante a essa situação de uma pessoa que não tem formação técnica, ocupar determinada pasta completamente diferente, né? E o deputado Ibsen trouxe uma visão que eu achei muito interessante, né? Que é a seguinte. Ele disse que o verdadeiro quadro político, ele tem uma competência de se adaptar e gerir qualquer área. Porque ele é um quadro político, ele tem essa habilidade, essa capacidade de governo, entende? A grande questão é que esses quadros, essencialmente, verdadeiramente políticos, são muito poucos hoje. Então, se você pegar dentro do nível político dos nossos dias, do nosso congresso, da política atual, alguém que não tem todo esse quilate e colocar numa área que não tem nenhuma familiaridade, é complicado. É complicado. O secretário, o ministro Ricardo Barros, ele está falando demais. Ele fala, fala, fala. Ele tem que se acercar de pessoas que entendam. Aí ele está fazendo um quadro político com técnicos. E deixou seus técnicos em cada área. Quando ele disse que não falaria sobre assuntos que ele não entendesse. Ele está falando sobre todos. Vai ser um silêncio sepulcral, né? Aliás, eu quero parabenizar o presidente Michel Temer, que através de medida provisória, prorrogou, por mais três anos, o mais médio. Não, a medida é da Dilma. Não, a prolegação foi a ele. Hoje, por mais três anos, por medida provisória, venceu os três anos e ele por mais três anos. Porque já tinha a medida provisória da Dilma. Já tinha uma por três anos. Que tinha se votado já. Por três anos. Venceu e ele por medida provisória. Então, parabéns a ele. Eu acho que ele atendeu aos prefeitos aí desamparados, de médicos, desse Brasil inteiro. Aliás, o desamparo dos prefeitos não é só de médicos, não. O desamparo dos prefeitos é uma coisa... A tal da municipalização foi uma praga que graçou por esse país. Qual é a viabilidade que tem lajeado do Mugiu? Qual é a viabilidade econômica? Qual é o outro que o senhor falou aqui outro dia? É o Palmeiro... Palmeira Baixa, né? O Palmeiro Baixo. Santaninha do Carrapato. É. Então, assim, são municípios... Arubaré é município. Opa, opa, opa. Arubaré se independizou de Cavacoã. Arubaré. Vem. Segundo o Zé Carlos Pires, é Arubaré. Arubaré. Vê se pode isso. E é um lugar lindíssimo, magnífico lá. Mas, lamentavelmente... Prominentes da nossa sociedade, entre elas, o Ricardo Alvão, sim. É, mas, lamentavelmente, não tinha condições. De manter ali... Cachoeira virou 12 municípios. Impressionante. Mas, aí, é o cabide empreendedor. Então, realmente, é uma carência muito grande por parte dos prefeitos. Não só de médicos. Tem carência de asfalto para chegar na sede do município. Carência de saneamento básico, de água encarnada. Meu Deus, né? Mas, a pergunta do deputado, o que falta para os hospitais? A Arambaré cresceu muito, né? Falta. É, no verão, né? No inverno, fica com uma população insignificante, né? Olha aqui, o que falta para os hospitais? No inverno, fica só uma coisa. Falta competência? Falta dinheiro? Falta estrutura? O que falta para os hospitais? Basicamente, fundamentalmente, dinheiro e competência. São dois grandes problemas. Mas, acho que falta competência no Moinhos, na Santa Casa? Falta competência no São Lucas? Falta competência no Mãe de Deus? Falta competência, aí o senhor vai dizer que fala, no Clínicas? No Conceição? Aonde que falta competência? Olha... Nós temos o Moinhos entre os melhores hospitais do mundo. O Conceição tem um corpo clínico respeitável, com figuras da maior qualidade, mas, lamentavelmente, do ponto de vista gerencial, é uma tragédia, né? Te digo que, há 20 anos atrás, o hospital, o Grupo Hospitalar Conceição, tinha a metade, praticamente a metade, passou de 5 para 9 mil, quase a metade do número de funcionários. O senhor acha que a estatização foi bem feita do Femini, do Conceição, que pertencia ao Jair Boeira? Não, eu acho que o Jair Boeira quis brincar com a ditadura, né? Ele tinha um grupo hospitalar que era indispensável à saúde pública, tinha um processo correndo, dizendo que ele cobrava 300 metros de atadura para fazer uma cirurgia e não sei o que mais, uma série de denúncias de irregularidades. Coisa que não existe hoje, né? E aí... Hoje não existe isso. Aí ele disse, ah, vocês não estão contentes assim, eu não atendo mais à saúde pública. O que diziam do Jair Boeira hoje, o que diziam dele, não estou dizendo que era verdade, que ele ganhou tudo na justiça, ele ganhou todas as indenizações possíveis e recuperou os seus bens. A justiça, infelizmente, já estava morta. Mas tudo o que diziam dele hoje ocorre multiplicada a enésima potência. E já acontecia naquela época, por toda parte. Pois é, também. Queria corroborar dois aspectos aí levantados pelo doutor Argolo. Em questão, por exemplo, do Conceição. Acho que o grande problema, como comentou o nosso querido deputado, é o problema da politização da administração pública. Porque, por exemplo, no Grupo Hospitalar Conceição, existem 600 redondos, 600 cargos em comissão, que até agora estão sendo renomeados pelo governo Temer, que eram repatriados entre o PT, o IPC do B e o PSOL. E qual o problema? Todos os cargos de gestão, inclusive as chefias de serviço... O PSOL, acho que não estava... Não estava, acho que tinha um... Mas o PC do B, mas sim. O PC do B estava e o PT estava. É, perdão. O PSOL, acho que não. Todos os cargos de gestão, inclusive as chefias de serviço politizadas, pouquíssimas foram, inclusive, preenchidas com o FG, pegando profissionais do quadro. Quase todas eram profissionais de fora, não da área da saúde. Eu não vejo tanto problema, eu sou um pouco contra essa questão. É médico, não é médico? Eu acho que nós precisamos de técnicos da saúde. A gente tem enfermeiros formados em administração, administradores de saúde, médicos também com formação em administração ou especialidade em administração em saúde. A questão é que não se entende de gestão em saúde. E nós temos que ter profissionais que entendam de gestão em saúde, que saibam como repatriar recursos, organizar esses recursos, recrutar. Mas o que tu está falando é uma verdade absoluta. A diferença, por exemplo, entre o Conceição e o Clínicas, o doutor Arcolo certamente vai corroborar, é gritante. O Clínicas começa que a diretoria é escolhida por eleição. Os professores, dos servidores, dos alunos, não é? E, tradicionalmente, é uma eleição competente, gente qualificada, entende? O modelo de gestão... Se o doutor Luiz Perelimo estivesse aqui, já ia dar uma explosão. E veja bem, só para agregar, né? Então, todo o sistema de gestão com mapa estratégico, planejamento estratégico, objetivos, metas, tinha meritocracia individual e em equipe, né? Então, realmente, uma instituição com finalidade social, não é? E são seletistas, ou seja, entra por um concurso realmente duro. Só que, uma vez lá dentro, o sujeito se consolida dentro da sua função e dificilmente vai sair. Então, só que isso não vale, infelizmente, só para o Conceição. Isso vale para os Correios. Não concorda? Sim, mas falando ainda dos hospitais... O Luiz não concorda com eleição. Não concorda. Falando ainda dos hospitais, essa competência técnica que propugnou o doutor Argolo, justamente, na minha opinião, a gente consegue enxergar uma diferença significativa dos hospitais públicos que não são hospitais escola, para os hospitais públicos que são hospitais escola. Não vou nem falar dos privados, que são, inclusive, premiados como o Moinhos, mas também o São Lucas, que é um hospital escola da PUC. Mas essa excelência, essa competência técnica, essa pesquisa, esse organograma, isso vem de projetos de pesquisa, professores, trabalha acadêmico. O Complexo Santa Casa também é um hospital escola. Sim, também é. Hoje o Grupo Hospitalar Conceição é um complexo hospitalar também. É, e tem um corpo técnico respeitável, como o doutor Argolo. Sim, convém. Júlio Oliveira, boa tarde. Temer vai acabar com o engano do Mais Médico. Vai parar de enviar 4 milhões por mês para a ditadura cubana. São 4. Ele não renovou o Tratado Bilateral entre o Brasil-Cuba. Ele renovou o Mais Médicos. É importante sinalizar o que é uma diferença importante, doutor Argolo. E o governo já tratou, antes disso, de obrigar os médicos a irem trabalhar no Mais Médicos, mesmo que não queiram. Porque, se tu quiser, hoje, toda a vida, eu fiz prova para a residência, toda a vida, foi uma prova como vestibular, uma prova respeitada. Ninguém acha que tem um maracutaia em concurso para a residência. E, ao contrário, o gargalo é ainda mais estreito, porque já teve o gargalo para entrar na Faculdade de Medicina e 50% dos regressos não vai conseguir residência. Então, é muito disputado. É disputado em décimos de nota. Tirou 9,7% e entrou. Tem que chegar ali no... É, entrou até foi generoso, 50%, acho que menos de 10% consegue vaga para a residência. Então, 9,7%... Tem vaga? 10%? Não tem vaga de residência. Esse é um outro problema que nós temos. Não, mas nem 10%. Não, mas tem mais de 10%. Muito? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte. Agora, a disputa se dá ali por décimos. Eu tirei 9,7% e entrei, tu tirou 9,6% e não entrou. Porque é muito apertada a disputa. Paulo Sérgio... Agora, se tu não fizer mais médicos, tu não ganha um ponto a mais. Então, se eu fizer mais médicos... E faz o diferencial. Pronto. Se tu não fizer o mais médicos, tu está fora da residência. Excelente medida. De qualquer residência. Excelente medida. Parabéns. Foi o Miguel Temer que criou isso? Parabéns. Tu não está meio engenheiro. Hoje eu estou... É a empresa do... É o do Sérgio Baré. Só pode ser do Ricardo Barra. Eu acho que tu devia estar a Baré fazer trabalho no... Só pode ser Ricardo Barra. Paulo Sérgio, nada mais injusto que o efeito cascata que ocorre quando os mais bem pagos do Brasil recebem aumento. Vem descendo em todas as esferas. Já a população trabalha há 35 anos, não se aposenta com o que contribui e ao longo dos anos perde quase tudo e ainda sofre cada vez mais com os aumentos ridículos. Está tudo errado, Paulo Sérgio. Falem sobre isso. Ele tem razão. Todo mundo hoje quer ser advogado. Todo mundo hoje quer entrar nas carreiras jurídicas. O bombeiro quer ser advogado, o brigadinho quer... Todo mundo quer... E vem lá o efeito cascata do Supremo. Então vem aquilo descendo, descendo, descendo. Os municípios, procuradores do município, tem o efeito cascata lá de cima de Brasília. E o restante, ó... Mas, Paulo Sérgio, esse adiamento dos aumentos... Os aposentados ridiculamente tratados, ridiculamente tratados e não sabem a força que tem nesse país. Não sabem nem que tem poder de voto aposentado. E não se rebela contra isso. E aí diz assim, tem um rombo na Previdência. Vamos ver esses 48% que nós estamos pagando para os bancos, se nós temos mesmo que pagar para os bancos, se o furo vem da Previdência ou se vem de negócios como esse, que nos faz dever 48% da receita para a bancos. Sérgio, se tu me permitir, acho que o nosso amigo... A Fabiana. A Fabiana tocou num ponto realmente muito crucial, que é esse aumento absolutamente injustificável para os ministros do Supremo, que é o topo da pirâmide, indo para quase 40 mil reais, fora o auxílio de moradia e companhia. Ou seja, num momento de crise financeira sem precedentes, com déficit de 170 bilhões de reais, onde se lança um projeto de lei para congelar por 20 anos os gastos públicos e a gente tem visto salários menores congelados. Você chegar e querer apresentar um projeto que vai ter um impacto de mais de 100 bilhões de reais em cadeia... Sérgio, eu quero dizer para ti, não tem como aceitar isso, tio. Eu acho uma vergonha... E por que você aceita? O problema não é só os 48 do Brasil. O Brasil está precisando de... Está aí o momento de aparecer o Líndice... Está aí o momento de aparecer o Líndice, revelar e botar a boca no trombone. Mas, tia, nós temos... Mas, nacionalmente, vai e, pô, estabelece um processo de conta de luz com isso. Não, mas olha, seria realmente uma vergonha o Congresso Nacional. Ele fere a legitimidade de toda tentativa do governo fazer um ajuste. A justificativa do ministro Geddel hoje pífia. Ah, o que passou, passou. Porque o que estava em jogo? Aqui no Afecho não tem mais. Tem uma PEC que os auditores federais, a Polícia Federal e uma terceira carreira queriam entrar na carona, são quase 10 mil servidores, Sérgio, queriam entrar na carona e chegar ao fim da carreira ganhando 90% do salário de um... Ou seja, um policial federal, com todo respeito, merece... É uma carreira importante, merece ser bem todo mundo, mas se todo mundo chegar ao fim da carreira ganhando 90% do ministro do Supremo, alguém tem que pagar a conta. Por isso que essas pesquisas de hoje do Ibope, uma coisa impressionante, o péssimo, o ruim era o topo, eu nunca tinha visto uma pesquisa com essa. E a desigualdade entre os salários no setor público no Brasil é uma coisa indecente, ou seja, é maior que no setor privado. A desigualdade que no setor público, por ser público, gerido pelo Estado, deveria ter mais equidade, chega a ser quase 30 vezes entre o maior e o menor salário. Ou seja, nós temos que ter uma política, não é um plano de carreira, que comece a reduzir as diferenças. Mas no Brasil é o processo contrário. O negócio mais injusto que tem é o aumento percentual. Vamos montar, 15% de aumento para todos. Só que quem ganha 40% está levando quanto de aumento? Quem ganha 100% ganha 15% de aumento, quem ganha 1.000% ganha 150%. E já é um disparate, isso aí vai aumentando, inclusive, a distorção entre todos. Quando tu vai para uma cesta básica, ela é a mesma para todos. Claro, mas eu sempre lembro do professor Marvigato, que foi um homem brilhantista, e fez o pós-graduação na Inglaterra, e ele trabalhava num excelente hospital, os médicos ganhavam muito bem, e o diretor do hospital ganhava cinco vezes mais do que o porteiro. Aí nós estamos falando uma linguagem correta, né? Na Austrália, sim. Não é essa distorção ilícita, né? Na Alemanha é oito vezes, Sérgio. Oito vezes. Meu pai apresentou um projeto de lei no Congresso, justamente que pretendia, com o passar do tempo, reduzir a diferença entre o menor e o maior salário, como é na Alemanha, em oito vezes. Pô, seria ideal. Não passou, né? Não arrancou. Claro que não passou. Não arrancou o projeto. Claro que não passou. Não perco o tempo, não vai acontecer nada de melhor, vou votar em branco. São todos iguais, apenas pensam os seus interesses próprios, como esse do salário. Frases ouvidas em toda parte, é um erro. Precisaríamos, sim, aproveitar o período eleitoral para analisar propostas, projetos e perceber a credibilidade de quem se propõe a importantes medidas, que eu não vejo como aconteceram. Jorge Lisboa, Guelzer. Sérgio, assim, eu só queria complementar, eu nunca falei isso aqui, mas eu quero registrar, não é, a minha postura de mais dois deputados na Assembleia, que diante desse quadro que nós já prevíamos, né, de uma crise financeira sem precedentes no Rio Grande do Sul, onde nós vimos, inclusive, aconselhamos o governador Sartori a não aceitar o seu aumento, ele aceitou, depois retrocedeu, não é, mas já prevendo essa crise e esse achatamento, esse congelamento, até por falta, por insuficiência financeira, eu mais dois deputados na Assembleia, Sérgio, abrimos mão do reajuste de quase 30%, que teríamos direito nessa legislatura, não é, justamente por entender que é o mínimo que nós podemos fazer, no sentido de que, se as pessoas que menos têm condição, nesse momento, não têm condição de receber um aumento, então, mas, na verdade, assim, não é nenhuma crítica em relação a todos os nossos colegas que optaram por receber, não é, são pessoas sérias e recebem um direito legítimo, aprovado pela Assembleia, os juízes, os desembargadores, os deputados, todo mundo recebeu, os secretários, mas teve três deputados na Assembleia que decidiram abrir mão desse aumento. E aí como é que funciona? Onde é que vai o dinheiro? Nós ressarcimos todos os meses aos cofres públicos. Devolve? É, tem um que parece que faz obras sociais, né, e eu, mais um colega, todos os meses... Não, pode falar, isso tem que falar. Eu não costumo falar, eu, mas eu, deputado Marcel e deputado Pedro Ruas. Pedro Ruas, ótimo. Manuel Falcão, ele está mandando aqui, do Maurício Lima, que escreve na Veja, que o rombo olímpico vai ser de 300 milhões de reais. Na verdade, o Pedro Ruas era de esperar mesmo, pelo tipo de postura que ele tem. Claro, 300 milhões de reais o rombo olímpico está na Veja. A última vez, aí, se eu não tenho a Veja. Eu ainda acho que é pouco, deve ser mais. Está falando aqui de 300 milhões, que já, eu acho muito. Não era para ter rombo nenhum, né? Não era para ter rombo nenhum, mas acho que tem mais aí. O hotel mais caro que a Copa, assim, o Ruas, os jogos olímpicos são muito maiores que a Copa do Mundo, muito maiores. Só não vê o número de atletas que veio, 10 mil, quantos atletas vieram jogar? É, o problema é que a diferença da Copa do Mundo é os estádios em vários lugares distantes, mas não chega a um custo da Olimpíada muito maior. O que imaginei, 300 bilhões. De Manaus. O estádio em Manaus é uma coisa fantástica. Mas em 300 bilhões é menos que um estádio. Sim. Mas o nosso déficit anual é 170, é um ano de, dois anos de déficit. O cara, escuta essa, Paulo. Bilhões, né? O cara se deu o trabalho de contar quantas pessoas tinham frequentado o futebol em Manaus no último ano. Aí, deu, sei lá. Sim, mas o Flamengo... 20 mil pessoas, eles fizeram um estádio para 40. Eu estou inventando os números. O ano todo, é. Mas a proporção era mais ou menos essa. Quer dizer, se todas as pessoas, inclusive, que foram duas vezes, contassem... Não enchiam para um jogo. E lá em Regim fizeram um estádio que era maior que a cidade. Boa noite, Paulo Sérgio de Bancado. O judiciário é um corporativista. Mas se torna em si. Lembre-se, é o judiciário mais caro do mundo. Tudo pago por nós. O que fazem em troca, soltam corruptos, blindam bandidos. Esse é o nosso judiciário, caros amigos, Alexandre Carvalho Rodrigues. Já vai direto, já entra lavrando, soltam... Mas nós temos aqui advogados para fazer a delícia. O judiciário diz aí, como é? Solta corruptos, como é o negócio? Já de novo, vou voltar aqui a ele aqui. Prende, solta corruptos, blindam bandidos. E o que mais? É isso aqui. Porque o judiciário, só até o ano passado, na pesquisa de instituições mais respeitadas do país, estava entre as primeiras. Agora, numa pesquisa da semana passada, já caiu para a 18ª, coisa assim, em função de muitas dessas situações aí, da questão salarial, do corporativismo, a questão da legislação, esse problema da legislação penal, que termina acontecendo, que prende num dia, solta no outro, que termina acontecendo que o juiz não tem saída também, vai terminar atropelando a lei, não vai conseguir, né? Mas o fato realmente... Para a justiça que seja feita, prende num dia, solta no outro, quem menos tem culpa nisso é o juiz, né? Você está aplicando a lei... E não tem onde botar o preso, tem mais isso. Não tem onde botar o preso, quer dizer, falhou o executivo que tinha que ter feito o presídio, né? Falhou a sociedade, a sua formação, a educação, etc., né? Falou o legislativo que fez leis inadequadas e o juiz está ali engessado, cumprindo o que a lei manda, né? Mas, Sérgio, se tu me permitir, eu acho que o nosso amigo trouxe uma questão muito importante, a nossa... essa queda na credibilidade das instituições, inclusive o judiciário, na qual nós temos maior respeito pela magistratura, não é? Mas essas questões, não é? De um aumento salarial exorbitante num momento como esse, a questão do auxílio-moradia, que é algo auto-instituído por resolução, não é? Absolutamente sem previsão legal, sem previsão legal, não é? Uma coisa inaceitável. A sociedade que está emergindo nesse novo Brasil, ela não aceita mais isso. Não aceita. Porque isso tem nome, isso é privilégio, não é? E isso, Tacos e Gias contaram. Nadine Caldeira, como será que os povos civilizados neste mundo afora viram o nosso presidente, o presidente brasileiro, no encerramento das Olimpíadas, onde ele deveria estar e não esteve? Foi mais feio do que Vera Dilma. A que ponto chegamos de vergonha? Como Vera Dilma? Não sei, ele botou aqui, eu tenho que ler, como foi mais feio. Não, Vera Dilma foi lá e foi vaiado. Vera Dilma na Copa do Mundo. O senhor pior não ir do que ir sem vaiado, acho que é isso que ele quer dizer. Mas eu acho que o Temer não devia ter ido, se fosse ele também não iria. Nem na abertura? Na abertura iria, não foi. Eu não iria. Agora, a expectativa é falar em ira, será que a Dilma, o comportamento dela na semana que vem, nesse comparecimento dela no Senado, a expectativa é de um comparecimento normal, fazendo a sua defesa? Ou teremos algum momento extraordinário nesse dia lá? Eu acho que ela vai dizer que todas as doações foram feitas legalmente e aceitas pela Justiça Eleitoral. Eu não acredito que ela vá lá só para dizer isso. Cada vez que eu apresento um corrupto do PT, eu digo, olha aqui, roubou tanto, botou na Suíça, todas as doações foram feitas de forma legal e registradas na Justiça Eleitoral. Eu acho também que essa defesa dela, essa opção por aparecer, tem um pouco a ideia de fazer um pouco de plateia, de aproveitar para um palco para tentar reabilitar o Partido dos Trabalhadores no âmbito das eleições municipais do Brasil. Porque até uns 30, 40 dias atrás, se a gente fosse pensar dentro do contexto, já seria impensável que ela fosse optar por aparecer. Parece que ela quer tentar propor a reabilitar ou dar um fôlego para a militância do Partido dos Trabalhadores. Acho que tem uma intenção política, mais política do que jurídica nessa defesa. Mas me parece, pelo menos falar para a militância. Sim, mas me parece que é um pouco isso. É que a intenção seria deixar um recado para a história. Mas eu acho assim que não existe a menor chance de ser encarado como um recado relevante para a nação, porque isso é uma página virada já. A página do impeachment, ela já virou. Eu acho que ela tem que dar um fôlego para as eleições municipais. O Brasil já assimilou, não é? Sim. A saída da... Mas esse fôlego pode ser ao contrário. Não, não estou questionando... Eu não estou... Eu estou dizendo que eu acho que a intenção, a postura, acha que tem um pouco a ver com uma questão, mesmo das eleições municipais, de tentar reabritar um partido que está praticamente destruído hoje. É mais um registro do PT. É mais um... Não está fazendo o papel de vítima. Exato. Foi um golpe. Que assim, o PT faz registros para a história, não é? Sim. Internos, né? Sim. Por exemplo, o PT, ele nega o Mensalão. O Mensalão foi palco de uma grande ação penal no Supremo Tribunal Federal. O Brasil inteiro viu a existência do Mensalão, foi comprovado, os caras foram presos, mas o PT nega, não existiu o Mensalão, não é? Então, esse registro que a presidente vai fazer para a história, é para no futuro, não é? Existir uma aversão por parte do PT em relação a esse episódio. Eu ainda... Será que teve um camarada que foi a cavalo para Brasília protestar contra o hospital que fechou na fronteira? Coitado do cavalo, hein? Pois é, ele está dizendo aqui, é um palhaço. Coitado do cavalo. Todos os dias morre gente nas filas dos hospitais, os políticos nem estão aí para o que acontece e se comovem com a ida desse cara a cavalo para Brasília. Não me lembro qual era o município. Quase matou o cavalo. Pois é, coitado do cavalo. Cansado, magro, com carretes tirando um fino deles na BR. 386, a lã de triunfo, está vendo? É que as pessoas estão observando, vamos ver o que nos diz aqui o... Mas eu... A atleiria de Uruguaias, só para ilustrar o comentário do doutor Argolo, Dias Toffoli não tem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou coisa parecida. Jamais escreveu um artigo sequer sobre direito. Seu mérito é ter sido advogado PT e juntamente com sua mulher, advogado já disseu, Dias Toffoli é uma rábola dentro do Supremo. E agora foi delatado, inclusive, por uma empreiteira, né? É uma relação meia furada, né? É uma coisa sem a ver já... Por quê? Eu achei que não trouxe nenhuma prova daquilo ali, que nem alega que ele pagou, que não pagou a despesa da obra. Foi um troço meio vazio para o ministro Supremo. Sacanagem, mostrou a casa como era e como ficou. Dá para mostrar aí na vez? Isso foi uma reforma, né? Foi uma reforma? Que reforma bem feita. É isso. Pô, o deputado não quis mostrar. Mas eu quero saber. Então gosta, veja. Não, eu sou amigo do Supremo, né? Eu tenho respeito. Ah, bom, então nem vou. Vou em respeito ao senhor, não vou mostrar quem sou eu. Não, não, que é isso. Eu realmente não abri a reportagem ainda, só por isso, senão... E até eu trouxe a questão à baila por não ter nenhum problema. Mas é... Eu sempre era amigo do Supremo. O senador visitou os... O senador visitou o Moro esse final de semana, nos jornais. Fez uma visita... Estava em Curitiba e fez uma visita ao Moro. Segunda-feira, teve com o Sérgio Moro. E ficou muito impressionado, assim, primeiramente com a simplicidade, não é? Foi uma conversa muito tranquila, muito serena. E o que mais chamou a atenção dele... Quem ficou impressionado com a simplicidade? Impressionado no sentido... Quem ficou impressionado? O senador Pedro Simão. O seu pai? É. Eu pensei, ele que tinha que ficar impressionado com a simplicidade do seu pai. Não, é que a simplicidade do pai já é bastante conhecida, né? Mas no caso do Moro, além da simplicidade, da maneira muito tranquila que ele trata, ele não sentiu nenhum nível de intimidação. Ele está completamente seguro, não é, de todo esse processo. E ele voltou, assim, muito satisfeito com a determinação do juiz Sérgio Moro em realmente fazer cumprir a lei e a justiça em toda essa situação. Que falta está fazendo o Pedro Simão Brasileiro. Pelo amor de Deus. Boa noite. Muito bom este programa. Pergunta para o doutor Aguero por que os médicos não cobram consultas mais baratas. Chegam a cobrar 300, 400, 500 reais. E por aí vai. Abraço a todos. Cláudio e Capão da Canoa. Não existe tabela prefixada de valor dos custos dos procedimentos médicos. Cada médico vai cobrar ou só consulta de acordo, em primeiro lugar, com a sua competência, com a sua formação e também com a natureza do procedimento. E nós temos hoje médicos de todos os valores. Nós temos médicos que cobram consultas de 10 mil reais e médicos que cobram hoje consultas, aviltantemente, de 25, 30 reais. Há médicos e há planos hoje, felizmente ou infelizmente, aí eu vou passar a bola para o doutor Argolo, de todos os valores. Não discordam um pouco da posição telespectadora de que os médicos cobram carro. Não. Cada um cobra de acordo com a sua competência. Legal foi o Nuzman, que falou em inglês, yellow and red, ao invés de yellow and green, referindo ao verde e amarelo, o Fernando Santos. Ele vai mais longe. Japão, Estados Unidos e Rússia investem em físicos e engenheiros. Cada descoberto patente custa bilhões de royalties. Não investem só em atletas. Fernando Santos investe em tudo, aliás. E a Grã-Bretanha, que resultado positivo nas Olimpíadas, hein? Fantástico. É, impressionante, né? O resultado da Olimpíada anterior, do trabalho que fez, repercutiu nessa. O Brasil também, foi um avanço. Duas medalhas a mais. Espero que para a próxima tenhamos no Japão. Olha, eu sou o Rosângela, de Eldorado Sul, ela, não sou eu. Vou fazer um só comentário e vocês seguem com o debate. Será que este aumento não foi o bônus que o judiciário ganhou no final dessa história de impeachment? Pois a Dilma negou este aumento? Eu não diria bônus. Eu diria que é uma forma de o atual governo, sem falar agora em partidos em geral, o atual governo conseguir uma certa legitimidade burocrática para se manter. Porque hoje ter o judiciário, a Polícia Federal, é importante não ter o judiciário e a Polícia Federal hoje contra o governo. Acho que esse potencial aumento em cascata, que a Polícia Federal talvez tenha um pouco por trás, também uma forma, porque não é o momento de dar aumento, como falou bem o nosso deputado. Mas agora está se optando por um aumento num momento de crise, onde não há recursos. Por quê? Porque se necessita, nesse momento, uma legitimidade, além de demônio, burocrática, exato. Mas esse aumento já vinha, isso já estava aprovado lá atrás, né? A culpa da Dilma. Não, já estava aprovado. Olha aqui, Paulo Sérgio, olha, ele está dizendo aqui, ó, o básico de engenheiro no Daer é R$ 5.500. Não divulgue meu nome, pois eu sou engenheiro do Daer. Claro que ser advogado está aí, está pagando. O que mandou o Daer é R$ 5.500? Quanto? R$ 3.500. O advogado Daer? R$ 3.500. Você está falando outra coisa. Teve concurso há quatro anos atrás. Há quatro anos, quanto está hoje? R$ 5.000, R$ 6.000. Não, chega isso, teve adicional de produtivo. Não chega a quatro e pouco, quatro e meio. Boa noite, Paulo Sérgio Bancado. Doutor Argonha de Lajado Bugri. Paulo Sérgio, toda a razão é para a criação e acomodação de apadrinhados políticos. Esta criação desenfreada de municípios na década de 90. Rogério Bertoli. Isso. Eu não sou do Lajado do Bugri, né? Ele não fala tanto de Lajado do Bugri. Mas me chama a atenção, um município como Lajado do Bugri, com 2.300 habitantes, né? Como é que vai se manter o município nessas condições? Quer dizer, se fragmentou de tal maneira, é como se eu quisesse resolver pegar minha rua e mais três ou quatro ali e transformar no município. Aquela legislação da emancipação dos municípios, como estava antes, foi uma tragédia. Quer dizer, cada um tem que ter uma Câmara de Vereadores. Cada um, quer dizer, então se criou um universo. Falamos agora as informações do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA RS, em Foco. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional, o PAP. Que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o Estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.creia-rs.org.br. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e qualquer outra operação financeira, sempre que você desejar. Unicred.com.br, Unicred Mobile, barra Unicred Mobile. E baixe já o seu, que está disponível para iOS e Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred de sua região. Unicred, mais valor para você. Por que nossos palácios, digo fóruns, são tão suntosos, doutor Ricardo Fonsinho, e não tem dinheiro nem para construir presídios no Sairava de São Léo? Isso é impressionante, né, que nós falamos todos os dias que o judiciário não funciona, mas é impressionante a estrutura física que o judiciário tem hoje em todo o Estado. Os prédios, os fóruns do interior são todos extremamente prédios novos, bem equipados, mas infelizmente não funciona a estrutura porque falta um acerto de gerenciamento também, como estávamos falando, na saúde. O juiz não conversa com o escrivão e não funciona o judiciário. E a questão dos presídios, justamente, quer dizer, é outro absurdo não ter essa prioridade na Constituição, quer dizer, o que se vê falar todo dia, que se fica sabendo o que ocorre dentro dos presídios do Rio Grande do Sul, se a população soubesse o que ocorre dentro dos presídios, não sei se sairia à rua. Vamos agora, boa notícia do dia, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o Cal RS. A boa notícia do dia. Oferecimento Cal RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Museu de Arte de Santa Catarina fechou nova parceria com o Instituto Tomi Otaque. E Florianópolis será a primeira cidade do país a receber a exposição Gaudi, Barcelona, 1900, do arquiteto catalão Antony Gaudi. A amostra ficará aberta ao público de 27 de agosto a 30 de outubro e após segue para Brasília e São Paulo. Gaudi, Barcelona, 1900, ou Gaudi, Barcelona, 1900, reúne 71 obras do mestre catalão entre maquetes, objetos, mobiliários e os trabalhos expostos vão vir do Museu Nacional de Arte da Catalunha, Museu do Templo Inspiatório da Sagrada Família e da Fundação Catalunha-La Pereira. Catalunha e Fim La Pereira. Entre as obras do Orquiteto Catalão, a Catedral da Sagrada Família é um dos maiores destaques. E vamos ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwarzman, nosso PhD em Ecologia, titular do Clínicas e do Ernesto Orneles. Boa tarde, sou o professor Gilberto Schwarzman. Tenho dedicado minha vida profissional ao tratamento de pacientes com câncer e ao estudo de novos tratamentos para essa doença. Há muitas novidades no momento, novos tratamentos, novas técnicas cirúrgicas, remédios mais eficientes para tratar a dor, o enjoo causado pelos medicamentos e até novas formas de radioterapia. O fato de você não ter tido sucesso com um tipo de medicamento não significa que as coisas tenham de ser necessariamente negativas ou ir mal com outros tratamentos. Além disso, há uma série de pesquisas internacionais em desenvolvimento em nossos hospitais e que incluem novos medicamentos ativos contra o câncer. Procure um oncologista que possa discutir todas essas possibilidades com você. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto Schwarzman. Nós vamos agora ao ponto final com o GIMO, CDL, SPC e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO. Qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Doutor Faustino Júnior, seu ponto final. Bom, já falei, comentei aqui num outro programa, volto a comentar novamente. Acredito que o problema dos nossos presídios poderia ser, não facilmente, mas teria uma melhor solução se houvesse uma jurisdicionalização dos presídios, passar a competência dos nossos presídios para o Poder Judiciário, porque juntaria a questão de interesse e de recursos e também de operacionalização, já que hoje os juízes das varas de execuções penais são os que, de fato, fazem a gestão das nossas vagas nos presídios. O que é um problema porque eles ficam dependentes do Poder Executivo, que tem outros interesses que não a efetividade, às vezes, do cumprimento das normas penais. Então, acredito que, talvez, um ensejo agora de reformas, que estamos sendo legais e constitucionais, talvez fosse interessante atribuir essa competência ao Poder Judiciário Estadual. Eu acho que seria melhor bem gerido a questão dos presídios. Doutor Ricardo Volcim. Paulo Sérgio, as pesquisas, essas que eu comentei antes de hoje, são impressionantes no aspecto da clareza, do descrédito da população nos seus governantes. Tanto no aspecto federal, estadual, como municipal, tiveram uma avaliação que eu não me lembro de ter visto, no ruim, no péssimo, com níveis tão grandes. Nunca antes nesse país. Nunca tinha visto, né? É uma coisa impressionante. E espero que, a partir dessa próxima eleição e das outras, comecemos a pensar de outra forma. A preocupação é com o nosso telespectador, vamos votar em branco. Aí vai ser a tragédia completa, né? A hora que a população abrir o seu direito, a sua cidadania, de eleger seus dirigentes. Mas eu acho que nesse momento teríamos que ter uma grande campanha de recuperação da responsabilidade da cidadania com a modificação desse quadro. A cidadania não pode se afastar, nesse momento, da sua responsabilidade de alterar esse quadro político através do voto, que é a única maneira que ele terá de mudar isso. Paulo Amaro, o Papa Debates tem um excelente nível. Ontem à tarde eu estava na emergência do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, onde tinham pessoas desde as 8 horas da manhã, quando de repente chegou determinada pessoa e perguntou, quem tem mais de 60 anos aí? Eu achei que era alguém da imprensa. Não, era um vereador oportunista. Parabéns pelo programa, doutor Argo. Vejo você. Então, eu queria aproveitar... Ele está vendo? Ele está dizendo que os advogados do Daer também ganham os mesmos 5.500 iniciales. Não confunda a justiça... Desculpe, doutor Argo. Não, eu ingeriria. Ainda é possível entrar no site Desejos para a Saúde e votar. Então, você pode escolher a prioridade ou as prioridades, várias, e pode votar várias vezes, não tem impedimento, pode votar em mais de uma cidade, pode entrar lá e dizer ao seu futuro prefeito o que o senhor considera que é prioritário para a saúde no seu município. Município por município. Nós vamos entregar isso aos prefeitos, vamos fazer as solenidades e entregar em mãos, aqui vamos ter até, não pode chamar de debate, porque é período eleitoral, mas uma conversa com os candidatos a prefeito, já todos confirmaram no Porto Alegre. E onde nós vamos entregar o resultado dessas pesquisas, a pessoa entra nesse site e lá aparece com três cliques, ele pode deixar o seu voto e a sua mensagem para o seu futuro prefeito. Duas questões aqui para o deputado Thiago Simons. O senador Pedro Simons também não sabia das maracutaia dos políticos, essa é uma questão. E a outra questão, Paulo Sérgio, o que achou o deputado Simons do Gilmar Mendes ter dito sobre Lava Jato? Abre aspas, o cemitério está cheio desses heróis. Cláudio Ferreira de Passo Fundo. Eu acho que em relação ao Pedro Simons, enfim, ele tem toda uma trajetória política e pública de combate à corrupção, à maracutaia, e sempre teve um papel fundamental nos principais momentos no combate à corrupção. Quando o ACM caiu por ter fraudado o painel do Senado, na queda do Collor, na queda do Renan, enfim, o senador tem uma luta e graças a Deus é reconhecido. E é um homem honrado. É um homem honrado, não só sabia, mas lutou contra tudo isso. E denunciou. Exatamente. Em relação ao Gilmar, eu acho que não só em relação a essa declaração, mas a própria declaração de que os legisladores que formularam a lei da ficha limpa e estavam bêbados me parece uma coisa completamente na contramão de tudo que está acontecendo no Brasil. Desacordo com o cargo dele. Eu acho que realmente... Liturgia do cargo. Mas acho que, só para finalizar, Paulo, que esse descrédito, infelizmente, ele é muito forte. É um fenômeno até global, mas aqui no Brasil chegou a patamares insustentáveis. Eu ando muito pelo Rio Grande do Sul e o que me preocupa é essa tendência de generalização. Porque, graças a Deus, nos municípios nós temos muitos líderes, prefeitos, vereadores que trabalham muito pelas comunidades, são sérios. Por exemplo, Feliz é o município mais alfabetizado do Brasil, 99,5% da sua população. E aí vem a questão do protagonismo da sociedade. Essas mudanças todas que nós esperamos não vão vir da classe política. Elas vão vir justamente desse novo comportamento de fiscalização, de controle, exigindo mudanças. É a partir dessa pressão da sociedade civil que eu realmente acredito que as coisas vão vão vir. Campanha da OAB, voto não tem preço. E eu quero aqui deixar um abraço à família do nosso querido Pedro Américo Leal, que nos deixou. Querido gato, amigo, convivemos tanto com ele. O senhor especialmente, guerrilheiros da notícia. Fomos guerrilheiros. Entrevistei ele várias vezes, companheiro fantástico, né, de tantas jornadas. Então fica aqui a minha, sabe? Não gosto de continência, mas fica aqui a minha continência para o coronel Pedro Américo Leal. Grande figura, uma grande perda. Foi um dos protagonistas do Rio Grande. Não temos muitos. Ele foi um dos protagonistas. Então um grande abraço para a família toda. Obrigado, Afonso. Obrigado, Faustino. Vamos falar de coisa boa. Hoje estava soft, tranquilo. Vamos falar de coisa boa um pouco Expo Inter a partir de sábado A partir de sábado, Expo Inter Casa da Pampa Da OAB lá na Casa da Pampa Segunda-feira, em homenagem ao ministro Rui Rosado Palestra do ministro Paulo de Pécio Severino Estaremos lá Doutor Tiago Timon, muito obrigado Eu sou uma pessoa doce, eu não sei por que tu fica Me ligando comigo, desde que eu faço Críticas astas, queria que eu fizesse Críticas ao caminho A verdade faz bem a saúde, doutor Obrigado, vem aí o Jornal da Pampa Já está posto aqui em Porto Alegre A nossa Vera, então vamos o Jornal da Pampa Para Porto Alegre, Pelotas com a Vera E do interior, Carazin, Santa Maria Com os nossos colegas locais, boa noite Pampa Debates Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro De Pessoas, a proteção certa Para a sua família Unimed Porto Alegre Cuidar de você, esse é o plano E Biscoito Zezé Carinho que vem de família